A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Na capital, para cada dois habitantes, há um veículo circulando. Quem está no trânsito reclama, e muito. A maior parte é porque são muito nervosos, qualquer coisinha se estresse e por nada, não é bem assim, né? Onde eu moro, na Benjamin, é um caos. A Sinaleira leva muito tempo, mesmo para o pedestre atravessar, e bem rapidinho para nós. As pessoas não esperam abrir o sinal para o pedestre para atravessar a rua, estão colocando em risco a vida. O coro dos insatisfeitos se estende até o volante. É bem complicado, mas paciência, né? Tem que ser, tem que ter paciência. Não tem hora, não tem qualquer hora e tudo trancado, é horrível. O pessoal não respeita também faixas de pedestre, o pessoal também não respeita muito a sinalização, o semáforo, né? Isso acaba atrapalhando um pouco, né? Se todo mundo fizer essa mesma coisa certinho, né? Mas não é todo mundo que segue as orientações corretas. A frota pode ter crescido 275% no país desde que o Código Brasileiro de Trânsito entrou em vigor. Mas esse vai e vem é comandado por gente, e só reclamar não ajuda. Mesmo assim, o número de mortos e acidentes no Estado caiu 17% no ano passado em relação a 2014. Para o DETRAN, essa queda é o efeito de uma legislação voltada para fiscalizar e educar. Ele traz a questão da educação para o trânsito, que no nosso entender é a questão primordial do Código. O Código, ele foi muito feliz em trazer logo no início, nos primeiros capítulos, a educação para o trânsito. Porque a educação para o trânsito é o que vai trazer essa cultura de saber compartilhar, conviver, porque o trânsito é troca. Em Porto Alegre, o número de vítimas fatais no trânsito caiu 30%. 141 pessoas morreram em 2014. No ano passado, foram 98 óbitos, segundo a IPTC, mas continuamos repetindo erros. O excesso de velocidade, o uso de bebidas alcoólicas e a desatenção fazem parte da rotina de mortes. A gente tem que estar atento, porque em qualquer momento de descuido, a gente pode sim se tornar uma vítima de trânsito por causa de uma atitude equivocada. Como, por exemplo, vai lá atravessar a rua, daqui a pouco não olhou para os dois lados, usando um telefone celular, usando um smartphone, daqui a pouco ingerindo alguma substância psicoativa que pode alterar a minha capacidade psicomotora, independente da minha forma de deslocamento. Então a gente tem que ter um conjunto de ações, seja lá a questão de educação, a questão de engenharia e a própria fiscalização também. Legenda Adriana Zanotto